E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta a Canonage. Muito bem gente, é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui. Então se eu parecer um pouco irritado agora, é por causa disso. E hoje eu não estou tendo tempo para fazer isso. Porque eu não tenho que jogar o jogo, eu não comecei a jogar ainda. Muito bem, novos personagens aí saíram aí do... nós somos aí para o meio do mês. Novos personagens do filme, não é o que a gente esperava, vão ser personagens do filme 4 e não do filme 3. Não sei porque a Killab colocou personagens do filme 4 antes do filme 3. O que me leva a crer que essa Dark Hulk aqui que está vindo aí no filme 4 deve ser muito boa para eles terem colocado depois do filme 4. Eles devem dar uma caprichada nela. É no que eu estou acreditando. Muito bem, não gravei ontem porque ontem era Dia das Mães. Não tinha como gravar nada ontem mesmo. Eu não faço o plantão 24 horas, 7 dias por semana assim para ficar gravando vídeo em datas comemorativas especiais. Sendo que ontem foi dia de parcer com a família mesmo. Não tinha condições algumas de fazer vídeo ontem. Tirar um diazinho de folga para fazer isso hoje. Muito bem, vamos aqui para as notícias para ver os personagens novos que vão sair. Vocês já estão até sabendo aí, mas vamos nessa. Vamos aqui logo nos sumos, para não precisar ficar descendo aqui um monte de notícia velha. Espero ter clicado no certo e não no Brave Selection ali. Ou será que eu não cliquei em nada? Eu cliquei no Brave Selection. Nossa! Muito bom mesmo, hein? Muito bom! Nem quis clicar em nada e cliquei ali no Brave Selection sem querer. Já perdi muito tempo aqui. Agora eu vou clicar certo, vai! Move Sumo, Hell Verse, Come Sumo. Com o Ishigua aí do... Do versão aí do Hellfire, do lado Hell Verse aí, melhor dizendo. Melhor ver, versão Hell Verse. Que todo mundo, a maioria de maioria estava esperando por esse Ishigua aí. Desde o ano passado que já estavam pedindo por esse Ishigua aí. Kokuto e Shuren. Shuren, eu não sei quem ele é no filme. E o Kokuto me lembro que parecia ser amigo do Ishigua, mas na verdade eu estava querendo se livrar do inferno, esse tipo de coisa. Do Kokuto me lembro, do Shuren eu não me lembro. Mas infelizmente, não colocaram o Ishigua da Gethshinari que eles poderiam ter colocado. E tem pouca versão do Ishigua no jogo. Ao invés disso, eles fizeram o personagem dele de Friends. Vai ser horrível que ninguém vai jogar com ele esse tipo de coisa. Eu até entendo que não tenho colocado o Ishigua aqui desse filme aí. Porque esses três aí seriam os personagens realmente que deveriam ser colocados. Infelizmente, não dá pra agradar a todos, não é? E eu realmente queria ver essa nova versão do Ish daí. Sendo que o Gethshinari, ele só usa nesse filme, né? Fazer o que, né? Não dá pra ganhar todos. 16 de maio que o filme vai estar disponível aí pra gente. Muito bem, vamos aqui descendo aqui pra ver os detalhes. Porque já tem as estabilidades deles, que vocês também já sabem, né? Mas vamos dar uma conferida aqui, vai ficar registrada aí em vídeo. Vai até o dia 25 isso aqui. Ishigua é o cara de normal ataque. Ele é de melee. Hollow Killer Ability é basiquinho, basiquinho de Ishigua aí. Ele tem o ícone que é muito interessante, cara. Realmente muito interessante. E ele ainda tem um debilitator, como sempre. Tenta pra aumentar a duração dos status negativos. E um normal ataque damage de 25%, que é uma excelente Soul Tweet. Soul Tweet, melhor dizendo. Kokuto, tá? Ele tem aquele de Soul Hippie. Ele é Strong Attack Melee Karate. Pelo que eu tô vendo. Ah, é isso mesmo. Strong Attack. Colocaram Strong Attack Melee pra confundir a nossa cabeça. Mas é um cara SAD. Pronto, ele é um cara SAD. Ele tem Wiccan e também tem Paralisia no especial move dele. Bem interessante. Tem duas possibilidades com ele. Você pode colocar Wiccan com ele e ainda pode colocar Paralisia no especial ainda. Bem interessante isso aqui. É claro, ele tem Friends e esse tipo de coisa. Shuren aqui. Ele é um Ranger de ataque Karate. Com balanceado 7 de skills. O que significa que ele vai ser híbrido. Esse é o tal cara que tem Damage Taking e 700 de ataque e de SP. O personagem híbrido mais forte do jogo até agora. Outro com uma Soul... Outro com um killer excelente de Soul Hippie. Tá? Os ataques dele tem chance de colocar Ban. E ele também tem Fire Minutes. Tá escrito lá. E tem Bombardement também. Ou seja, ele é personagem especificamente pra ser Boss Killer. Foi feito pra isso. E foi feito pra ser colocado Tenshin Tai também. Agora vamos ver aqui a lista desde aqui. Lishigo é Power. 762 de ataque. Killer de rolo. No mal ataque dá mais de 25% de Soul Trait. De skills, nada demais. Agora vamos ver aqui o que ele precisa para... Desbloquear as skills. Nenhuma raid nova aqui. E é isso aqui. Três personagens diferentes. Para o Kukuto, ele é Speed. É o SAD aqui da parada. Que ele é de Soul Hippie. E tem Storm Attack Recharge também 12% de Soul Trait. Muito bem. Long Wisher, Bruiser, Fuentes, Devastation, Debilitator, Sprinter. Também nada assim de muito especial nas... Nas skills dele. Muito bem. Vamos ver aqui. Também nada de novo aqui na raid. Três personagens diferentes também. Para desbloquear as habilidades dele. Shoei, que é o personagem mais curioso aqui de todos. Por ser híbrido. E por ter 700 de ataque. Eu acredito também que 700 de SP. Killer de Soul Hippie. E também tem o Damage Tech em 16%. Que faria um ótimo link para o Yamamoto. Ou até ele mesmo poderá ser um ótimo personagem jogável. Por ter esse lado híbrido dele. Não sei se ele faria um bom uso para o PVP. Temos que ver as habilidades dele para isso. Mas pode ser que por ele ser híbrido. E ele possa até ser usado no PVP. Porque ele ter Bombardement. Se ele pegar o especial. Ele acaba com todo mundo instantaneamente. Se as habilidades dele valerem a pena. Pode ser até uma boa escolha para PVP. Mas aí a gente vai ter que ver as habilidades dele. Quando ele sair. Ele também tem Fire Minch. Que faria ele um potencial para acabar com o Guilherme Saiya. Que estão usando aí no PVP. Sem falar do que ele é de Soul Hippie também. Não é? Temos que ver as habilidades saírem. Para vermos como é que vai ser. Sem falar que eu tenho uma Rukia. De Damage Tech. Que eu poderia colocar nele. Sem maiores problemas. Vamos ver aqui o que ele precisa. Vamos ter uma raid nova do Aron e Ego. Como vocês estão vendo. Todas as raids 5 estrelas. Tem essa raid do Cizareu Aporro. Que é um saco de fazer. Cara, fazer... Treinar as skills. Esse cara vai ser difícil, cara. Porque essa raid do Cizareu Aporro. É um saco, cara. É um saco mesmo. Tá, muito bem. Vamos ver aqui os outros personagens. 4 que eu não tenho. 2 que eu tenho. Eu tenho os dois últimos que são Tensazangetsu e o Yami. O resto tudo eu não tenho. Ou seja, para mim estaria... Seria bom fazer esse Summon aí. Mas eu não quero nenhum deles específicos. Eu só estou buscando mesmo alguma coisa nova. Eu vou pensar realmente se eu ainda vou fazer Summon nesse Gacha ou não. Eu realmente vou pensar nessa probabilidade. Se eu for fazer, eu vou gastar no máximo 500 Orbs. Vai ser sem compromisso para ver só se vem alguma coisa nova. Eu não estou, assim, buscando nenhum desses três personagens especificamente. Se vier alguma coisa nova para mim, ótimo, né? Pode ser até uma boa. Se não vier, também não vou reclamar porque eu só vou gastar 500 Orbs. Então, eu vou estudar isso aí e vamos ver o que eu vou fazer na quarta-feira. Que aí será o dia que esse Summon aí vai aparecer. Muito bem, gente. A gente fica conversado assim. Se eu vou fazer o Summon, eu vou gastar só 500 Orbs para ver se vem alguma coisa nova. E a probabilidade vai ser alta. Esse vídeo, então, está terminando por aqui, galera. Até breve.